Por trás das paredes desse barracão de festas da igreja do Campinho, ele guarda as lembranças de um tempo inesquecível, momentos muito alegres, que essas paredes foram testemunho. Para quem não é da nossa região, o Campinho é um bairro rural que foi formado por imigrantes italianos que chegaram por aqui no ciclo do café. Por isso o bairro é conhecido como o bairro mais italiano do oeste paulista. O barracão da igreja é testemunha de muitas festas que foram realizadas aqui. Momentos inesquecíveis que o tempo quer apagar, mas graças a lente de uma câmara, ficou registrado para a posteridade. Durante a exibição muitas pessoas vão se emocionar, porque vai aparecer muitas pessoas queridas que já não se encontra mais entre nós. Olha mas antes quero te pedir uma coisa. Se você gostar desse vídeo, que traz o passado de volta e relembra momentos que foram inesquecível, então lhe peço de uma força para o canal Paulo James se você ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. Bora sem mais de longa... E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL